Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, o programa que é porrada de audiência, fica ligado, quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, quero mandar um abraço para a zona norte de Manaus, audiência total, zona leste de Manaus, zona sul de Manaus e é claro, todos os pontos de Manaus, aonde a nossa TV em tempo consegue chegar meu povo, fica ligado, olha só, ainda tem muita informação aqui, eu quero pedir para você participar, liga para a gente, 33073950, final 51 e final 52, você que me assiste pelo Facebook, compartilha meu amigo, porque todo mundo precisa saber o que acontece na nossa cidade, aí você que não tiver como ligar para mim, telefone fixo, você tem o que minha diretora, o nosso zap zap, tá aí ó, 993276649, vamos de informação minha gente, chega, olha só, uma mulher de 29 anos foi assassinada a facadas no bairro do Alvorada 2, na zona centro-oeste de Manaus, o autor do crime meu povo, estava com muita raiva dessa mulher aí, quem foi lá e conferiu tudo foi Wanderlei Modesto, na tela Dona Mira. Eu estou na rua 4, no Alvorada 3, que agora é rua Omari, e foi aqui nesta casa que a Jerusa Gonçalves da Costa, de 29 anos de idade, foi morta pelo marido no último domingo, o Wanderlei da Silva Bonfim, de 46 anos de idade, segundo informações dos vizinhos, eles viviam em constantes brigas, o casal não se entendia mais, e no último domingo, o Wanderlei veio conversar com a Jerusa, ela não quis conversa, tentou agredir ele, aliás, ele veio até a cozinha, pegou uma faca, e foi até o quarto, lá, ele deu duas facadas, aliás, aqui, ele deu duas facadas na Jerusa, uma pegou nas costas e a outra no ombro direito, ocasiou a morte dela, na hora, depois, ele ligou, dizendo para a vizinha, ou seja, para alguém aqui da casa, que ele teria matado a mulher, mas, o casal vivia em constante brigo? Sim. Brigavam sempre? Diariamente. Diariamente, mas quem era mais brigão, ele ou ela? Olha, os dois, eles brigavam muito, não dava para ver quem começava a briga, entendeu? Mas, os dois eram, elas geralmente chamavam ele para a briga. Bebiam onde? Bebiam. Você não tem informação se eles usavam droga, não? Não, não usavam droga, mas todo final de semana eles bebiam. Falou coisa, se ela não alugou casa para ninguém, matar ninguém. A senhora, a gente percebe que é uma pessoa de boino, não é uma pessoa de família, entendeu? E como é que é essa história? Quer dizer que ele mandava ela embora, ela não ia, como é que é isso? Ele cansou de mandar, ela ia, ficava chorando, voltando, voltando e apolhando ela. Acho que umas duas vezes, mais ou menos, ele fez isso e ele aceitava de volta, então ninguém pode mandar na vida dos outros, né? Na hora que ela era muito crinqueira, ela era, sim. Agora, eles têm parente em Manaus, você não sabe? Tem, tem, mas eu não me lembro mais, sabe? Porque os parentes dela não gostavam dela, dele, nem gostavam dele, porque ela brigava. E o aluguel, eles pagaram em dias ou ficaram devendo? Ele nunca ficou devendo, não sei se venceu agora. As imagens são de Shell. Reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Obrigado aí, Vanderlei Modesto. Quero saber o paradeiro desse camarada. O camarada foi preso já? Quero saber o paradeiro desse camarada aí. Agora, gente, pelo amor de Deus, né? Dizer uma coisa pra você, ninguém gosta de mulher briguenta. O homem não gosta... O homem gosta de mulher briguenta, não é, Barbosa? Não gosta, né? O homem gosta de mulher briguenta, Léo e Souza? Gosta? Gosta, velho? Rapaz, o Léo gosta de mulher briguenta. Não entendo, vem pra cá, Daniel, não sei. Não sei. Se o Léo gosta de apanhar... Nossa. Não sei. Tô passada. Camarada foi preso. Meu amigo, tá certo. Você não gosta de mulher briguenta, né? É, talvez ela não gostasse também do seu comportamento. Vai embora. Vai pro raio que eu parto, meu amigo. Mas você chegou lá e tirou a vida de uma mulher. Pra mim, homem que tira a vida de mulher, meu amigo, é um animal. Vai ser sempre um animal, né? Não importa o quanto ela seja briguenta, né? Você voltou pra lá, tomava uma dose, ficava doente de amor, né, Ricardinho? Coloca só o começo, Ricardinho. Doente de amor. Você era doente de amor, né? E voltava pra ela. Amigo, vai embora. Vaza. Daqui a pouco eu trago a Bárbara Mitoso ao vivo pra contar, né, a apresentação desse camarada aí, né, que matou a mulher. É, rapaz, aquilo não era faca não, Vandelemona. Aquilo era um até satá, era um até sábado ali já, né? Era o riscafaca ali, meu povo. Tem uma denúncia, minha diretora? Telefone? Vamos pro telefone então. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Meu amigo, você já está no ar, pode falar. Alô? Alô, o que eu quero enfatizar aqui é uma cobrança sobre os órgãos públicos em questão da segurança pública, porque tá demais aqui. A guerra entre o bairro São Totonho e o São Jorge tá intensa. Inclusive, agora, nesse final de semana, vocês foram testemunhas do carro, foi apreendido com cinco meliantes dentro do carro. Eles tinham acabado de sair daqui da rua, cinco de abril, primeiro, da ataque aqui, entendeu? Então, eles estavam tomando a rua, que eles não estão tomando esses ataques, essas matanças. E o que a comunidade pensa é o que todo mundo fala, que a polícia mesmo deveria ter ido atrás e muitas vezes não faz. Por quê? Porque fala, é, bom dia, eles que se matem entre si. E aí, essas balas que ele está pegando inocente, pegando uma criança, quer dizer que são bandidos, tem que matar bandidos? Por isso a sociedade tem que se recolher. Eu acho que deveria ter mais, entendeu, consciência que nós fazemos nossos impostos e cadê o policialmente? Cadê o policialmente? Cadê a segurança pública pra proteger a sociedade? Porque nós estamos aqui em uma guerra. Parece que a gente não tá mais nem em Manaus. É uma guerra que tá entre esses dois no bairro. Com certeza, meu amigo, obrigado pela sua ligação, obrigado pela sua audiência. Isso daí é o morador, isso daí é a população que tá falando, meu amigo, né? Aí pro pessoal não dizer que é o Luiz que tá se culhambando aqui, sem ter argumento, né? Sem saber se é verdade. Tudo aqui que a gente fala, meu amigo, tudo aquilo que nós falamos aqui é a realidade, é o que tá acontecendo. Não importa, amigo, não vou calar a boca. Não vou parar de falar enquanto a gente não vê algo mudando, né? Eu já disse aqui, por que a polícia ainda não conseguiu intervir nessa situação, minha gente? Por que ainda não foi lá? Não se meteu na situação, né? Aí é complicado. Traz pra mim mais uma denúncia aqui na tela do Namira. Gostaria de fazer uma denúncia no Beco São José, no bairro do São Francisco. É a maior ruaça nos finais de semana. E briga e barulho e muita droga. Tem uma turminha de vagabundo que fica fumando droga na escada do Beco, na frente de qualquer pessoa que passa. Nós, moradores, não aguentamos mais. Gostaria que a polícia fizesse ronda aqui no Beco São José, pegasse esses vagabundos. Esse Beco São José, minha diretora, não é aquele onde teve aquele camarada que sumiu? Que até hoje, que a polícia não foi lá? Eu acho que é esse beijo, que tem uma escada que desce ali perto da passarela, se eu não me engano. É, meu amigo, ali é complicado mesmo. Pra você ter noção quão é perigoso, até hoje, até hoje estão tentando encontrar o camarada lá que a polícia deu sumiço. Eu não sei, é suspeito de ter uma milícia, os camaradas, alguns já foram presos e outros ainda não. Caso aí, quando desenrolar, a gente comenta aqui de novo no programa Namira, que nós inclusive falamos com a família. Tá certo? Então, olha só, minha gente, a polícia civil deflagrou a Operação Iscariotes e cumpriu 11 mandados judiciais entre prisões e busca apreensão. O esquema investigado causou prejuízo estimado em 800 mil réis, minha gente. Isso, 800 mil reais. Uma empresa de atacado e varejo de alimentos e bebidas. Essa empresa aí, meu amigo, tá lascada. Quem conta essa história aí é a Bárbara Mitoso, na tela do Namira. José Paulo Pereira Gonçalves, de 42 anos, era gerente da empresa de atacado e varejos do ramo de alimentos e bebidas da capital. Karina Pereira Ferreira, de 33, era vendedora. Já Márcio Pereira de Souza, de 34, era dono de uma distribuidora. Os três pretendiam lucrar mais de um milhão de reais com desvio criminoso de mercadorias. O esquema funcionava desde o ano passado, com a saída de mercadorias em quantidade maior do que constava no pedido de venda. Eles também emitiam notas fiscais contra clientes, sem autorização deles, para que essas mercadorias fossem liberadas. O prejuízo dessa empresa foi calculado em 800 mil reais. A princípio foi retirada de mercadoria, furto mesmo, e a emissão de notas fiscais frias contra as clientes, para gerar ali uma autorização para retirar mais mercadoria. Segundo a polícia, outras pessoas estão envolvidas no esquema. E por isso, as investigações vão prosseguir. Outras três ainda há dúvida, então por esse motivo a gente está preservando a imagem, o nome, em razão de que se trata ainda de uma investigação preliminar. Obrigado aí, Bárbara Mitoso, belíssimo trabalho da DRFV. Um grande abraço para o doutor Guilherme Torres, que aniversariou ontem. Um grande abraço aí para o doutor Demetros também, que estão sempre atuantes, sempre operantes. É roubos, furtos e defraudações. Isso. DRFD! É DRFD, minha gente. Não é a DFV, não. Um abraço também para o doutor Cícero Pulo também. Trabalha bastante. E olha só, minha gente. Trabalhar direitinho, ninguém quer. Eu fico pensando, imaginando, porque parece que o brasileiro hoje, eu acho que isso daí é uma doença do brasileiro. Uma doença do brasileiro. Qual é a doença do brasileiro? O brasileiro já nasce querendo, de alguma forma, ganhar dinheiro. Não importa se seja desonesto ou honestamente. Só que a escolha do camarada, por exemplo, eu, o Gui Mendes, Daniel Barbosa e o Larry, escolhemos ganhar dinheiro. De que forma, Daniel Barbosa? Trabalhando. Na peia. Na peia. Honestamente. Né? Aí o camarada que escolhe ganhar de uma forma nada bacana, que é dessa maneira aí, né? Faz isso. E o resultado, meu bem, é isso aqui. Mais cedo ou mais tarde, né? Vão ser pegos. E ainda homenageando a Peppa Pig. Né? Todo mundo de rosa. De pink. E vai ser dessa maneira que vocês vão ficar, a partir de hoje, atrás das grades. Tá certo? Então, como de informação, policiais da 30ª se compreenderam um cabra da peste, minha gente, que vendia certificados de conclusão do ensino médio falso. É. O caboclo aprontava lá no bairro do João Paulo, na zona leste da cidade. Mariana Rocha traz as informações na tela do Namir. Olha, o Abel Oliveira Sodré, de 36 anos, é um artista, já conhecido pela polícia. Olha só o que ele fazia. Ele vendia documento falso, na verdade, um certificado aí do ensino médio, da educação de jovens e adultos, pelo valor de 280 reais. O Abel, ele mora lá no Alfredo Nascimento, na zona leste de Manaus, mas fazia esse comércio ilegal ali no João Paulo, também na zona leste. Olha, foram várias as vítimas. Essas vítimas ficaram revoltadas, acionaram a polícia, que a polícia fez uma espécie de emboscada ali para pegar esse infrator. E aí, quando ele chegou ao local, porque ele combinava os locais, ele vendia o certificado pelo Facebook, o certificado falso, e aí combinava o local aí com as vítimas para a entrega desse certificado falso e ainda para receber os 280 reais. Aí, meu amigo, quando ele foi receber da última vez, era um policial que estava lá para receber esses 280 reais. E o Abel foi preso em flagrante. Ele já tinha passagem pela polícia pelo crime de falsidade ideológica. Já pensou, hein? Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Mariana Rocha, pelas informações. Acabou que era bom, hein? Acabou que era bom. Eu acho que, a partir de hoje, o único documento, Rui Mendes, que não vai ser falso na vida dele, vai ser o do boletim de ocorrência que ele vai assinar lá na delegacia. Acabou para ti, meu preto. Mas eu quero fazer uma pergunta. Conseguiu se formar? Ou será que foi falsificado também o teu certificado? Fica no ar esse mistério aí. Eu espero que não, meu irmão. Eu espero que ele fique muito tempo atrás das grades, para ele repensar novamente como é que ele vai ganhar dinheiro. Porque eu tenho certeza que dessa maneira aí, ele não vai querer mais não. Então, tá certo? Um grande abraço para você que me assiste aí, pelo Facebook, meu povo. Quero agradecer desde a sua audiência, você que está sempre ligado no programa Na Mira, o programa que é porrada de audiência aqui na tela da nossa live de tempo. Olha só, eu não quero que você fique calado. Ligue para a gente, telefone aqui, justamente para você entrar com a sua denúncia no ar. E você que não tiver, como ligar para o telefone fixo, nós temos o WhatsApp 993276649. Qual o número? 993276649. Tá certo? Então, vamos de informação, minha diretora? Temos denúncia? Me diga aí. Temos uma denúncia no WhatsApp, né? Traz para mim aqui na tela do Namira. Aqui no São José 3, eu fui assaltada três vezes num mês. Eu me obriguei a pedir minha conta. Eu não aguento mais. Ando na rua que nem uma doida. Rapaz, minha gente, cadê a nossa polícia? Onde é que eu fico? Não tomo conta desses bandidos. E coloca eles aonde merece. É uma coisa que a gente vem lutando todos os dias. Para você que mandou essa mensagem aí. Eu acho que é do sexo feminino, porque ela disse que foi assaltada. Então, olha só. A gente comenta aqui, fala todos os dias que a polícia precisa agir da mesma forma como essa bandidagem está agindo. Está agindo de uma forma intensa? Que o trabalho da polícia seja intenso. E que a justiça possa dar o privilégio, né? Para a nossa polícia conseguir trabalhar aqui nessa cidade, nesse estado, minha gente. Não dá mais. Não dá mais. É, para você ver essa situação, eu vou atender o telefonema agora e eu tenho certeza que é sobre denúncia. Alô, bom dia. Bom dia, Luiz. Meu amigo, você já está no ar, pode falar. Eu tenho lugar para dar meus parabéns para você e pela coragem que você tem, meu irmão. Um apresentador. Tem que ter coragem. Obrigado. Eu falo aqui do conjunto Manaus 2000. Rapaz, aqui os pais, domingo, foram surpreendidos com o bag-bag aqui, meu irmão. É, nós ligando para fazer um pedido ao governo, que põe da polícia na rua. Se, porque Manaus está ficando que nem o Rio de Janeiro, Luiz. Ou bota a polícia e vai com o governo federal para convocar o exército, meu irmão. Nós temos mais condições de ficar da maneira que nós estamos. Nós estamos vivendo em pleno Rio de Janeiro. Pleno Rio de Janeiro. Onde se mata todo dia. Se mata todo dia, meu irmão. Está certo, meu amigo. Obrigado pela sua ligação, obrigado pela sua audiência. A gente percebe aí, já na fala do morador daqui da cidade, que está completamente revoltado. Que não conseguiu comemorar o dia dos pais. Sabe quem comemorou o dia dos pais? A bandidagem, atirando para o alto, soltando fogo de artifício. Fazendo a festa aqui em Manaus, enquanto um verdadeiro pai de família, enquanto um verdadeiro cidadão, não pôde. Por quê? Por conta da insegurança. É dessa maneira que está acontecendo aqui em Manaus. Olha só, vou ali rapidinho. Já já eu volto, não sai daí não. É rapidão. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto